Meu filho, eu preciso falar com você. Você se lembra do teu aniversário quando você fez nove anos? Dois meses antes do Natal? E você descobriu que não existia Papai Noel? E eu pedi pra você, você chorou. Você ficou muito triste, aborrecido e queria contar pra todo mundo. E eu pedi pra você não contar pra tua irmã. Porque ela ainda era muito pequena e que não compreendia. E aí você disse que seria o nosso segredo. E nós guardamos até ela ter a idade suficiente pra entender. Você se lembra disso? Então. Hoje, você já tá numa idade em que eu posso te contar um segredo meu e do teu pai. Você é nosso filho do coração. Você entende? Você não nasceu do amor e do teu pai de dentro do meu ventre. Mas você é filho do nosso coração. Hoje, hoje você tem a idade suficiente pra compreender. Você entende, meu filho? Não, não haja assim, meu filho. A gente te ama muito. Vem. Vem, abraça tua mãe. Não vai embora, meu filho. Um dia você vai entender. Um dia você vai entender.